Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo Santo, Santo, o Céu e a Terra do proclama a Vossa Glória Monserga no alto do céu, Monserga no alto do céu Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo Santo, Santo, o Céu e a Terra proclama a Vossa Glória Bendito é o que vem, em nome do Senhor Monserga no alto do céu, Monserga no alto do céu Santo, Santo, Santo Monserga no alto do céu, Monserga no alto do céu